Pode ter gatilho, por exemplo, de bebida, de alguma outra coisa? Pode, pode ter gatilho de não dormir bem, pode ter gatilho de alguma frustração, mas isso é importante que o paciente entenda quais são os seus gatilhos. Porque se você detecta no início, você rapidamente traz para a estabilidade. Entendi. Se você vai deixando, vai capotar. Entendi. Entendeu? Peraí o microfone, mãe. Peraí, peraí, peraí. Não é o caso de fazer a medição do lítio. Você teve síndrome do pânico, né? Eu tive síndrome do pânico. E foi a minha ginecologista... Nossa, foi pior... Minha mãe, nossa, só chorava. Nossa, mas fiquei no estado... E eu tomei carbolítio. Também? Ela entrou com a medicação, porque eu falei, doutora, eu estou ficando louca. Vocês viram só para se consultar. Saquei. Não é nada de foto, né? É para consulta mesmo. Então vai, vai. Tá, tá. Então essa minha ginecologista, que me conhecia tão bem, a Flor Iraí, diz, olha, como você está para se aposentar, o seu cérebro ainda não... Baixou a rotação. Não está preparado. Eu falei, não, mas eu me preparei. Mas, assim, ela entrou com a medicação, mas eu fiquei, eu acho que uns três meses mal. Punk, foi bem punk. Mal, mal. É, eu acho assim... A dosagem... Você falou com ela... Sim, a litemia. Mas a litemia, na gente que não toma lítio, sempre vai dar baixa. Ah, é. Isso durante muito tempo, a pessoa pedia a litemia e falava, ah, está baixo. Ué, mas se eu não estou repondo, está baixo. O lítio... Entendeu? Não dá, é. Qual que é o lance do lítio? Porque o lítio, olha só... É que controla as emoções, não é? É, mas veja bem. Antigamente, você achava o seguinte, você só pede a dosagem de litemia, ou seja, o lítio na corrente sanguínea, quando você fez um diagnóstico de bipolaridade, você está tentando estabilizar. Porque o lítio, se estiver acima do que tem que ser, ele é tóxico, extremamente tóxico, pode botar a vida em risco. E quando ele está abaixo, ele não faz a função de estabilizar. Então, em algum momento, ela achou que você podia estar dentro de alguma coisa acelerada demais. Mas o fato de você ter lítio baixo, sem repor, não quer dizer nada. E tem gente que responde ao lítio como um ansiolítico. Numa dose pequena, não uma dose estabilizadora. Tem gente que toma o lítio, uma dose bem pequenininha, e se sente bem. Mas no caso dela, não teria que controlar o lítio? Sim, mas ela não responde, ela faz mais efeito colateral, isso pode acontecer. Então, hoje a gente tem, dá o tremor, e hoje a gente tem... Peraí, peraí, gente, fala no microfone, senão ninguém sabe que... Hoje a gente tem várias outras opções, antigamente era só o lítio. E o lítio tem uma coisa, ele é muito tóxico para o rim. Então, tem gente que não pode. Tem gente que faz hipotiroidismo, o lítio acaba com a tireoide. Eu estou com hipotiroidismo. Mas o lítio faz um hipotiroidismo. Então, era muito ruim naquela época. Doutora, a gente tem hoje o farmáculo genético, que ajuda muito nisso, né? Para ver, de acordo com cada paciente, essa questão química. O teste de neurofarmagem ajuda. É teste de neurofarmagem. Pô, que legal. É um teste, não é verdade. Você responde melhor. Provavelmente, você vai... No teu teste genético, vai dar uma resposta ruim. Tanto que você tem três... No teste, vem três faixas. Você tem uma que é extremamente positiva. Você tem uma que se usar, cuida, porque os efeitos colaterais podem... Tem que prestar muita atenção nos efeitos colaterais. E tem uma outra faixa nesse exame, que é nem pense em usar. Porque só vai fazer efeito colateral e não vai ter benefício. Eu mesmo, eu passei uns dois meses me tremendo mesmo, assim. Do pessoal me dar comida na boca. Literalmente. A pessoa pensa que está com Parkinson. E a minha médica, ela falava, Leia, não desista do tratamento. Foi como se eu estivesse fazendo a quimioterapia. Não desista, não desista. E eu fiquei tomada. Piora pra depois melhorar, é isso? É, piora pra depois melhorar. Mas tem uma coisa tão interessante em relação ao carbolite. O carbolite, quando a pessoa se dá bem, ele entra, a pessoa fala assim... Cara, aconteceu uma coisa diferente. É? É. Ele cai bem. Sabe? A pessoa fala assim... Não me tira. Eu tenho uma paciente bipolar que ela está equilibrada com lítio há 20 anos. E a única vez que ela caiu foi quando ela suspendeu. Acabou, não pediu pro marido comprar. Então a família é assim, faça qualquer coisa. Só não suspenda o carbolite. Minha mãe, a gente... Porque ela só foi internada uma vez mesmo. Olha só. E aí, o que aconteceu? Eu falei, gente, eu tenho que controlar a tireoide. Não sei se vai dar. Não dá. A gente dá o hormônio da tireoide. Porque assim, eu não posso ver minha mulher daquele jeito novamente. Então assim, quando cai bem, ele cai bem. Tem gente que não faz efeito colateral nenhum do livro. E tem gente que faz muito. Você vê cada organismo. Mas é uma medicação muito perigosa no seguinte sentido. A pessoa resolve tomar mais, ele para o rim mesmo. Ah, se tomar mais do que precisa? É perigoso. Então a gente tem que usar... Você está bem. Pouco. Só não tem consciência. Com certeza. Você não sabe como isso faz diferença. Doutora, e a gente está chegando no final de ano. O final de ano é... Eu não sei se tem medições para isso, mas eu acredito que tenha uma taxa maior de pessoas com depressão por causa do final de ano. Tem. Tem? Tem. E como... Olha que interessante. Tem coisas que é a depressão de final de ano. Tem esse termo? Tem de inverno também, né? Ah, é? Tem. Os países ali no norte da... Nórdicos, né? Nórdicos, né? No alto ali da Europa, realmente você tende a ter a depressão no inverno, onde você baixa a luminosidade. Por quê? Porque a luz, vitamina D, produção de serotonina. Então é bem provável que isso aconteça. Esse paciente meu que mora fora, em lugar de pouco sol, eu mando tomar vitamina D direto. Nossa. Direto, não suspende. Por quê? Porque eles acabam caindo. Agora, tem o do final de ano. O que é o final de ano? Em geral, no final do ano, todo mundo já esticou a marcha dos seus cérebros ao que pode. Nossa, está no limite. E tem uma coisa de final de ano, pelo menos no nosso país, que é assim. Entre Natal e Ano Novo, você tem uma semana de orgia alcoólica. E não, e alimentar. E alimentar. Nossa. Não, e tudo coisinha leve. O tender, a maionese. E taco, vapaça em tudo, né? E taco, vapaça. E as sobremesas, porque tem que ter, não sei quantos tipos. Fala aí, mãe. Lentilha e frango e peru. Rabanada. Rabanada. O que é que é rabanada? Pão frito com açúcar e ovo. Explosão de... Aquilo é uma explosão. Aí o organismo já estava fraco. E tirando essa semana fatídica, que é um absurdo, né? Podiam botar Jesus para nascer outro dia. Para ele ser o alvo, né? Ser assim, o centro das atenções. Tem uma coisa das comemorações. Aí começa dezembro, é a festa de final de ano dos amigos da escola. Aí bebe. Festa da firma. Aí a filha da... A festa da firma. Aí tem os... Amigo secreto. Nossa senhora. É uma overdose. Mas também brasileiro, qualquer coisa é desculpa para beber também, né? Não, mas é aí que tá. Aí vai deprimir. Mas também não tem o lance da pessoa fazer uma avaliação da vida no final do ano? Parece que você olha para trás e fala... Não, tem uma outra coisa ainda. Essa semana de Natal, aí o que acontece? Aquela família... Porque família tem que ser o de sangue, mas tem que ter aquele que você se identifica. Aí junta todo mundo, né? Aí junta a tia, não sei quem, não sei quem. E aquela tia que fala assim... E as namoradinhas, hein? E a namoradinha, e você não casou? Não casou ainda? E não sei quem. E todo mundo... Eu sempre falo, chegou, tira logo a foto. É. Porque depois quando começa a beber... Nossa! Vai ter pancadaria. Vai ter quebrar pau. Chegou bonitinho. Na hora que começar a pancadaria... Já vai um embora, outro... Vai, diz que vai ao toalete e vai embora. Porque ninguém vai notar. É. Porque depois que o povo come e fica bebendo, só vai ter baixaria. Não tenha dúvida. Então, assim... Você viu a... Não sei quem... Eu chego nas festas de final de ano, eu tiro logo as fotos. Blá, 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 blá. E fala todas as verdades. É. Todas. Todas. O álcool entra, sai as verdades, né? É. Entra, vai a coragem de falar tudo que não falava. Então, assim, tem a coisa da orgia alimentar, do excesso de bebida, tem as festas e tem que a gente esticou a marcha. A gente está cansado. As pessoas estão mais irritadas. Você vai no shopping, a pessoa luta pela tua vaga. Nossa! Nossa, eu já deixo passar. É. E agora tem esse estacionamento VIP, eu deixo lá, porque eu não quero discutir. Porque é treta, né? Nossa, parece com uma caça. Olha pra você, você está dando um sinal, o cara... Vopte! Aí vai no supermercado, aquela fila imensa na caixa. Exatamente. E todo mundo... Aí quebra o negócio na sua... Só um minutinho, a gente, ela vem... Aí tem que chamar a menina de patins lá. Aquela mina do patins, Dada. Do patins, do patins. Ela é que manda. É incrível. É. A outra fala, é, não tem o que fazer. Aí vem a mina do patins. É. Isso mesmo. E ela só passa o cartãozinho aí e volta a funcionar. Ela libera lá. Porque já não deixa aquele cartãozinho lá. Ela libera lá. Só dá a mina fazer um sinal. Aí a mina vem do patins lá. Acende a luzinha vermelha. É, acende a luzinha, patins. É isso mesmo. É isso mesmo. Que raiva dessa mina do patins, cara. Então, assim, tem a depressão... Ela não deixa o cartãozinho. Tem a depressão de final de ano? Não tem. É. O volume é maior. Por exemplo, agora, é... A essa altura... Gente que tá afastada da família também? Será que tem por isso também a depressão? Saudade e tal? Olha, em geral, as pessoas voltam pra família no Natal. É, o normal. Né, o normal. Quando não pode, se tá num ambiente mais frio, sente falta. Sente falta até da tia. É. Da tia que fala as porcarias todas. Porque dá risada depois. Claro. Isso é um personagem familiar. Então, assim, tem isso, mas eu acho que tem uma coisa do excesso de bebida. O álcool deprime. Mas o excesso de comida também deve dar alguma coisa na cabeça. Porque fica aquele negócio assim, fica... Sim. Nossa, dá um... E comida pesada, porque a gente come a comida do pessoal que tá no inferno. Castanha. Avelã. Avanada, avelã. Né, o coquinho. Tem o coquinho, tem a noz. Entendeu? Então, assim, eu acho que junta tudo. Junta mesmo. Porque, assim, esse período, olha, pra vir aqui, Vilela, foi difícil. É mesmo. Porque a quantidade de... Não, não, o pedido. Gente, pelo amor de Deus. Falei, gente, eu não tô mais atendendo. É verdade. Eu atendo até paciente novo, normalmente, nos anos. Eu... É o último. Eu atendo tinha 15, 16 de novembro. Novembro? É. Por quê? Porque em um mês você consegue deixar a pessoa estável. É, se não vem as festas no meio. Agora, se você atende agora, vem a festa, você não deu tempo. Verdade, verdade. Entendeu? Então, assim, não tem sentido. A essa altura, todo mundo quer. É uma coisa assim, não, vou me matar, não, pelo amor de Deus, não, não sei o quê. Aí a pessoa... Tem aquele que vai fazer a revisão do ano, né? É. Aí falou, deu tudo errado. Não realizou nada. Eu tenho esse problema, viu, Ana? Eu chego no final do ano, eu começo a pensar em tudo. Mas não, 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 não é mal, mas eu faço essa avaliação aí. Não, eu faço, mas aí que tá, a gente tem que começar a fazer, botar no caderninho as coisas boas, porque a gente detecta só as ruins. É. Porra, se você pensar, 365 dias, você foi muito bem em 300. Aí você põe no 65, você acaba com o seu ano. É. Por isso que, por exemplo, todo dia eu anoto no caderninho final de noite as coisas boas que aconteceram. Poxa, é uma boa ideia, hein? Cara, outro dia... Anota aí. É. Meu filho me trouxe no podcast da doutora Ana e foi muito legal. Pronto. E depois você esquece. Sabe por quê? Porque, assim, aquilo que a gente falou de fazer as memórias ficarem melhor, você tem que fixar. Isso é bom mesmo. Você tem que fixar. Porque senão você esquece mesmo. Esquece. Aí você vai julgar o único dia que você não ganhou o tal prêmio. Sinal, parabéns pelo prêmio. Obrigado. Melhor podcast. É o melhor podcast do ano aí, né? Olha, eu tô me... Exatamente. Exatamente. Aê, plateia! Nunca teve isso, hein? Nunca teve isso, hein? Eu tô me sentindo honrada. Eu tô me sentindo joa aqui. Porque, assim, eu tô me sentindo honrada. Porque em março, quando eu vim aqui a primeira vez, eu falei, não sei nem o que eu tô fazendo lá. Eu vim numa sexta-feira de noite. Exato, né? Achando que eu ia encontrar os amigos do restaurante. Os caras ficaram lá esperando, né? Então, assim, que bacana. Que legal. E vou te dizer uma coisa. Aconteceu uma coisa, Vilela, que eu fiz televisão desde 1996. Tá. Que eu comecei no Sem Censura. Nossa! 1996. Fiquei no Sem Censura... Sem Censura do Serginho? Não, Sem Censura da Leda Nague. Ah, tá, tá. Fiquei até 2016 no último programa. Foram 20 anos. Sério? E nisso acumulei com Ana Maria Braga, no Mais Você, fiz Jô, tive o privilégio de fazer Jô cinco vezes. Eu brincava, eu falei, matar o recordista absoluto era o Ziraldo. Falei, não, esse eu não vou competir porque esse é um amigo íntimo. Você foi lá. Um privilégio. Várias fases, né? Várias fases. Eu fui de cabelo vermelho, depois eu fui de cabelo louro, preto. Então, na época que eu usava cabelo vermelho, na época que eu fui com um casaco da ES Brasil. A primeira vez que você foi lá foi por causa do livro já, do Mentes ou de outro? Foi por causa do Mentes Inquietas. Mentes Inquietas, olha que legal. Foi por causa do Mentes 2003, né? Então, assim, as pessoas me conheciam dali. Pela televisão, né? Cara, quando eu fui dar uma palestra, uns 20 dias antes do Jô morrer, e eu falei do Jô Soares. Aí eu tô, Jô? Quem Jô? Ninguém sabia. Ninguém sabia. Nossa, geração mais nova. E eu falava, gente, dá um Google. O Jô é uma pessoa. O pessoal não sabe que antigamente você ia no Jô mudava a sua vida. As pessoas não tinham essa noção. Você ia no Jô? E mudava mesmo. Porque eu fui no Jô. É. Antes do Jô e depois do Jô. Não, era uma malquice. Você ia pro mundo. E assim, você recebia 10 e-mails por dia. No dia seguinte do Jô, você disparava 5 mil e-mails e você não sabia o que fazer. Era como um carimbo de qualidade. Era um carimbo de qualidade. A gente teve esse privilégio. É, graças a Deus. E aí eu falei, gente, tudo vai se perder. Me deu uma sensação de tipo assim, sabe? Não vai virar história. Depois que eu comecei a fazer podcast e comecei por aqui, cara, a garotada me para na rua. É incrível, né? Mas é uma coisa que eu fui assistir. Eu vi um corte seu, né? Você não deve ter falado isso. Não, vi o coisa todo. Eu sei, mas tem muita gente que começa... É isso que eu ia falar. A galera começa por um corte. E aí, nossa, mas não tem um dia que eu não saio de casa que não veio uma geração nova. Aí é aquela coisa. Minha avó te adora. Manda um recado para a tua avó. Manda. Minha mãe te adora. Manda. A última festa que a gente teve lá no Rio, da firma, né? Para encerrar o ano, dia 3, a banqueteira lá, a mulher do buffet, né? Chegou. Você pode me fazer um favor? Falei, claro, querido. Meu namorado estava puto que eu vim fazer essa festa hoje. Que eu tinha marcado com ele de ver o show de não sei quem. Falei, tá, puxa, mas o que eu posso te ajudar? Você grava uma coisa. Eu queria ser um fã. Menina, eu gravei. Depois ela vinha. Cara, ele disse que vai me esperar, que ele está de uma felicidade. Foi o melhor presente de Natal. E me conhecia do podcast. É. Eu falei, quantos anos ele tem para saber o tipo de recado que eu ia mandar? Ele tem 28. Falei, pode deixar. Mas eu não sei você, mas aqui o pessoal marca muito teu nome e o nome do meu e o da inteligência. É gente de toda a idade, viu? Quantos anos você tem? 30. 30. Tem molecada, tem véia que nem minha mãe que está com... 72. 72, já está no bico do corpo. Não, é 7.0 de potência. Também é 72? Também é 72? Eu que tenho 39, né mãe? É, é. Né? É, é. Né? É, é. Porque eu digo não, mãe. Olha só. A mãe me entregando. Meu pai veio aqui e me entregou. Falou, ele nasceu em 70. Falei, não, pai, não. Você deve ter enganado e tal. Mas olha, eu te digo uma coisa. Eu sou muito mais feliz hoje com 56, indo para 57. Eu também sou feliz hoje. Pelo amor de Deus. A vida fica mais tranquila, né? A gente fica mais seletivo. A gente já não sofre. Eu faço uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu começo um filme, se ele está ruim, eu paro. Eu também. Eu não conseguia. Eu também. Antigamente, eu falo, não, vou assistir até o final, até o final. Não, não tem mais tempo. Você vai perder tempo. Livro ruim, eu paro no meio. Série. Eu estou que nem sua mãe. Eu vou a três filmes, assim. Minha mãe é viciada. Uma das coisas que eu adoro é cinema sozinho. Putz, é muito bom. Eu também. E aí, segunda-feira. Agora não está dando mais fazer isso. Mas segunda-feira, não é? A sessão é nossa. É você e mais duas pessoas na sala só, né? E aí você sai de uma sessão e já vai para outra. Se você vai naqueles que tem vários, você já faz o mapinha, né? Para poder. Cara, é muito bom. Cinema sozinho é uma experiência muito boa. É muito bom. Que é outra coisa. Você vai... Você faz amigos, sabe? Porque aí todo mundo... Você faz também, mãe? Amiga? Tem uma galera da segunda-feira. Quando é festival também, né? Quando é festival também. Festival de cinema. Aí tem a pessoa que olha assim, aí você faz assim. Te conheço do outro festival. Pois é. Eu morei a experiência de quatro anos em Portugal. Toda quarta-feira. Sempre ela fala de Portugal. Toda quarta-feira. Ela encaixa um jeito. Eu sou cinéfala. Não adianta. Eu ia para o... Só avisar para ela que em Portugal eles param o filme no meio, tá? Ah, não. É sim. Não, acabou. Não tem mais. Eu fui no cinema, no Aquaman. Em intervalo? É, estou assistindo no Aquaman. Eles acendem a luz e param no meio. Não, mas agora parou. É mesmo? É. Porque está cheio de brasileiro. Coisa muito estranha isso. Eu ia para Lisboa toda quarta-feira, porque era a promoção lá no El Corte. Ela morava a quantos quilômetros de Lisboa? Ah, perto do Corte. Ah. É, 40 quilômetros. Eu morava em Torres Vedras, né? E voltava feliz da vida. E assistia assim, há três... Então eu faço o meu mapinha, tudo. E quando é, então, festival, é uma loucura. Não, é interessante porque você se sente acolhido, né? Tem uma tribo ali que curte aquilo, né? Muito bacana. E realmente, podcast, aquilo que eu falei, me deu uma esperança na juventude. Mas me deu uma esperança, porque assim, tem gente querendo assistir. Sedenta de conhecimento. Sedendo, que está recusando a superficialidade. Isso eu achei sensacional. Vou usar isso na próxima entrevista que me falarem. Mas é verdade. Não é muito bom, eu vou falar isso. As pessoas estão recusando. Porque tu me pergunta, por que todo mundo está assistindo podcast? Isso é... Porque tem gente, tem uma geração, que não suporta mais a superficialidade. Só ler manchete, né? Só ler manchete. Hoje eu encontrei uma menina, ela saiu de uma loja. Eu estava no shopping. Ela saiu de uma loja, me abraçou. Nossa, eu te admiro tanto. Minha próxima faculdade vai ser de psicologia inspirada em você. Quero ser como você. Eu falei, seja melhor. Faz o download. Atualiza o sistema. É... Eu fui...